A Delegacia de Polícia Civil da cidade de Alto Garças cumpriu o mandado de prisão expedido contra um suspeito de ter cometido furto a um comércio aqui da cidade de Alto Garças. Nós conversamos com a delegada de Polícia Civil, doutora Michele Castro, que nos traz mais informações voltadas a esta prisão. A Polícia Civil hoje, por volta das seis da manhã, deu cumprimento ao mandado de prisão e busca e apreensão na casa de um suspeito que realizou um roubo a um estabelecimento comercial da cidade. É uma loja de conveniência. Ele teria entrado no local, abordado as vítimas com arma de fogo e teria subtraído de uma das vítimas a quantia aproximada de R$ 1.600,00 da carteira dela. E a polícia localizou o suspeito e pedimos a prisão preventiva dele, que foi deferida pela justiça. E hoje nós demos cumprimento ao mandado de prisão. E também a busca e apreensão na residência para tentar localizar a arma de fogo. Durante as buscas, nós não conseguimos localizar a arma, mas localizamos cinco munições de calibre .22 que ele mantinha na casa dele de forma ilegal. Bom, doutora, a gente sabe que tem que passar aqui para ouvir esse suspeito. E o que ele relatou que a senhora pode passar para a gente aí quando a senhora fez o interrogatório? Ele alega que ele realmente, foi ele que praticou o roubo no estabelecimento, mas ele nega ter usado arma de fogo. Segundo ele, ele usou uma faca de cozinha, não arma de fogo. E ele alega que ele não tem arma e que essas munições, ele só tem essas munições porque é de enfeite, uma coisa assim. É o que ele alega. Dentro da residência, foi encontrado alguma substância? Sim, também uma buchinha de maconha, ele alega ser usado de drogas e que a buchinha seria destinada a uso pessoal. Aí na data de hoje, ele também, além de dar cumprimento ao mandato de prisão pelo crime de roubo, ele também foi preso por posse ilegal de munição. Bom, doutora, quais serão os próximos passos agora com esse suspeito, já que ele foi preso? O inquérito foi concluído, está sendo concluído, vai ser encaminhado à justiça essa semana, juntamente com o auto de prisão em flagrante pelas munições. E a Polícia Civil segue em busca da arma de fogo, porque segundo informações populares, ele tem essa arma mesmo, uma arma artesanal, mas que não estava na residência dele. Provavelmente pode estar na residência de familiares ou de amigos, etc. Bom, a gente lembra a população, a Polícia Civil, mostrando que está investigando os casos, buscando sempre atrás de solucionar e tentar diminuir essas criminalidades aqui no nosso município. Sim, porque o que a gente tomou conhecimento na delegacia é que ele, inclusive depois do roubo, ele voltou ao estabelecimento das vítimas, intimidando, passando lá na porta para intimidá-las, e inclusive estava planejando um novo roubo no estabelecimento. Por isso que a gente pediu essa prisão e foi deferida pela justiça. Bom, doutora, é sempre bom a gente destacar que qualquer pessoa que tenha o seu estabelecimento, a sua residência furtada, procurar a delegacia que pode estar contribuindo com inquéritos como que foi feito hoje. Sim, inclusive nós já cumprimos dois mandatos de prisão recentemente, um por um cidadão que furtava muitas residências da cidade e outro agora com esse cidadão também que é conhecido pela prática de crimes contra o patrimônio no município.